Conexão Rural, a voz do campo na TV e por falar em campo, vamos apresentar agora o quadro Prosa na Varanda. Confira aí! A Chacra Engenho das Flores está localizada a 35 quilômetros de Parauapebas, na saída pela Palmares 2. Em cinco alqueires, o médico e produtor rural Hipólito Reis planta mamão, milho, coco, laranja, tangerina, limão, pitanga, acerola, entre outras frutas. E com um moderno sistema de irrigação instalado no campo, no chamado sistema de pastejo rotacionado, ele cria 205 cabeças de gado da raça Nelore para abate, ou seja, aproveita bem a área. O pastejo rotacionado é uma ferramenta para intensificar o uso das pastagens e aumentar a produção de carne por hectare. O local tem ainda uma área de lazer para as crianças. O nosso Prosa na Varanda de hoje é com o doutor Hipólito Reis, oftalmologista e aliense. Bom dia doutor, é um prazer finalmente estar aqui nesse Prosa na Varanda, neste bate-papo que a gente vai começar agora com o senhor. Bom dia Lima, é uma satisfação recebê-lo aqui no nosso Engenho das Flores, para este bate-papo. Seja bem-vindo. O Engenho das Flores tem uma área de quantos hectares, ou alqueires? Aqui na verdade a área são cinco alqueires, né? Desses cinco alqueires aproximadamente, meia alqueira é a área de preservação, que é floresta natural. E a outra área a gente cultiva capim, frutíferas, faz o manejo de pasto também com gado, né? E alguma coisa também de reflorestamento, né? Essa área pequenininha. Aí aqui perto tem uma outra área? Aqui perto nós temos uma outra área, que é da família também. Nela também a destinação maior é a criação de gado, mas também é para reflorestamento, cultivo de frutíferas e também a área de preservação. Daqui a pouco a gente vai conhecer um pouco aí da propriedade, mas só para o pessoal conhecer um pouco a sua história. O senhor veio do Piauí quando? Como é que foi parar aqui em Paraua, Pebas? Na verdade eu fui extraditado do Piauí quando eu tinha 14 anos. Fui para São Paulo, lá estudei durante um período, onde eu iniciei a faculdade. Nesse tempo era da área de exatas, né? Estudava física. Aí depois fui para Recife, onde fiz agronomia durante um período. E aí o destino quis que eu fizesse medicina e só depois que eu fiz medicina e a residência em oftalmologia é que eu vim parar em Paraua, Pebas. Também por acaso a convite de um amigo que hoje mora em Marabá, que é o doutor Marco Antônio. E isso foi quando? Isso foi em 1999. Então o senhor veio primeiro e depois que os seus pais vinham? Não, na verdade eu vim só. Com um carro e nesse tempo não tinha nem mala. Eu vim, assim, devo passar uns dias, então não vou nevar nem mala. Qual não foi a minha surpresa do encanto de chegar e permanecer até hoje, né? Aqui constituí família, meu pai veio depois, meus irmãos vieram depois. E aí formamos cada um sua própria família aqui em Paraua, Pebas, né? São quantos irmãos e as profissões de cada um? Nós somos cinco irmãos do primeiro casamento e meu pai e mais três do outro casamento e meu pai, né? Nós temos dois advogados, o Pedro e a Estelita, que moram um em Teresina e outro em Barreiras. Temos o Miguel, que é médico oftalmologista, trabalha lá junto comigo no Instituto. Eu, que sou oftalmologista, e minha irmã Cláudia Reis, que é médica também e é pediatra. E aqui o senhor casou, o nome da sua esposa, e está há quanto tempo casado? Aqui eu casei com a Jo, é uma menina aqui da cidade, já estamos casados há 16 anos, quer dizer, namoramos há 16 anos e casamos há uns seis, né? Temos três maravilhosos filhos, todos para o Epebenses, e eu me sinto da cidade, né? Agora, o Instituto foi criado quando? O Instituto foi criado também em 99, assim que eu cheguei. Na verdade, para o Epebenses, naquela época, não tinha um serviço de oftalmologia que suprisse as suas necessidades mínimas, qual seja a clínica oftalmológica, passar óculos, as cirurgias mínimas, não tinha. A gente foi, através da criação do Instituto, implantando todos esses serviços, e hoje, graças a Deus, o Instituto está funcionando a pleno vapor, com serviços não só da clínica oftalmológica, mas também da clínica cirúrgica oftalmológica, nós fazemos toda a parte de segmento anterior, catarata, glaucoma, e agora, mais recentemente, nós implantamos o serviço de retina, que é, digamos assim, uma forma de completar todo o serviço que nós tínhamos, né? Já tínhamos cirurgia refrativa, que compreende a parte mais anterior do olho, catarata, glaucoma, estrabismo, e agora temos a retina, que corresponde à parte posterior do olho, para atender a nossa população aqui de Parauapebas. E esse amor pela terra surgiu lá na agronomia ou foi antes? Foi lá na agronomia. Eu passei adormecido, um período muito grande da minha vida, e minha esposa gosta muito de pescar, e ocorreu que essa terra aqui estava à venda, e meu cunhado, então, se interessou, comprou a terra, e começamos a vir para cá. Eu verifiquei que tinha um lado ali, que era mais plano, e disse, rapaz, aqui também serve para fazer uma pista de pouso. Fiz a pista de pouso. Aí um amigo meu, que mora lá nas Quatro Bocas, veio aqui e falou assim, disse, olha, dá para criar um gadinho aqui, por que você não pensa em fazer uma divisão de pastas? E aquilo me chamou a atenção, eu fui estudar, contratei uma empresa de consultoria para ver o que era possível fazer em uma terra dessa, já que eu estava tão distante da agronomia há tanto tempo. Voltei a estudar novamente, me deram um diagnóstico, e a gente começou a implantar esse sistema que, graças a Deus, tem dado muito certo. Para mim foi uma grata surpresa. Bom, então agora nós vamos sair aqui da varanda e vamos conhecer um pouco a propriedade, começando ali pela fábrica de ração e depois pelo gato, ok? Perfeitamente, vamos lá então. Vamos lá então. Após a primeira parte da entrevista, fomos até o galpão, onde está instalada uma pequena fábrica de ração. No momento da nossa visita ao local, um caminhão havia acabado de chegar trazendo de Parauapebas soja, sal e milho. Todo o material era armazenado adequadamente sob os olhos atentos do doutor Hipólito, que explicou para a gente como funciona a fábrica de ração. E esse produto vem todo da cidade de Parauapebas? É, vem da cidade de Parauapebas, os comerciantes locais importam isso, como a gente compra numa quantidade maior, paga um preço menor, obviamente, isso é uma coisa que a gente planeja na nossa planilha de custos, para que a ração saia a um preço bastante razoável para a gente. De certa forma, então, o senhor está contribuindo para a economia do município? Sem dúvida alguma, é uma troca, né? A gente produz, mas a gente também compra na cidade, gerando trabalho para as pessoas, ao tempo em que a gente também tira proveito desse trabalho através da nossa produção, né? Vamos conhecer aqui agora, doutor, como é que funciona aqui a sua fábrica de ração? Aqui, como é que é esse aqui? Esse aqui é o quê? Esse é um sistema que é uma mini fábrica de ração, na verdade. A gente pode comprar ração direto das fábricas de ração, ela nos sairia a um determinado custo. A gente, através de uma pesquisa e da consultoria que a gente recebe, acabou descobrindo que, fabricando a ração, comprando os insumos e tendo os implementos tecnológicos necessários para a produção dessa ração, a gente consegue baratear. Se você pensar em escala, vamos supor, você vai engordar 200 bois, 50 centavos por dia num boi, vai dar 100 reais por dia, multiplica isso por ano, você tem a noção do que é que custa a mais se você não tiver esse implemento tecnológico. Então, a fábrica de ração, na verdade, é um experimento que a gente está fazendo, já com bastante sucesso. A gente tem implementado, tem acertado nas doses, né? Que os nossos consultores nos fornecem, né? Que são as fórmulas de ração. E tem funcionado perfeitamente com diminuição real daquele custo que a gente teria de comprar ração. Aí você vai dizer, mas você está deixando de comprar? Não. Não é que a gente deixa de comprar ração. A gente compra os insumos também, né? Compra o farelo de soja, compra os núcleos, que são importantes, compra o sal. E a gente faz a mistura aqui. Esse trabalho a gente não paga, a gente prefere fazer, porque uma fabriquinha dessa, por menor que seja, você consegue produzir aí mil quilos de ração por hora, né? Que é o suficiente para a gente manter, por exemplo, para uma semana a alimentação do nosso gado aqui, suplementando a alimentação que ele já tem com o pasto. E aqui o senhor fez um trabalho aqui para poder aproveitar a energia? Como é que funciona? É, na verdade, esse é um gerador de fase, que ele é trifásico, a nossa energia aqui é monofásica. E a gente consegue, através desse sistema, ligar motores trifásicos dentro de uma determinada faixa de potência. Com isso, a gente otimiza a utilização da nossa energia, que não é lá de muito boa qualidade, né? O sistema vai oferecer mais qualidade, mais estabilidade, e trabalhando com energia de melhor qualidade, né? Então aqui eu coloco o milho. Aqui é o triturador de milho. O triturador de milho tritura e já joga o milho por esse sistema aqui, onde ele é acumulado, lançado nesse outro sistema aqui. Aqui, quando ele é lançado, a gente joga também os outros elementos da mistura, que são, no caso, o farelo de soja, o sal, o núcleo e outros microelementos, que sobem por esse misturador. Depois de 10, 15 minutos, está pronto. Lá tem uma saída do outro lado, onde a gente tira o material e já fica pronto para ser utilizado no coxo, pelo gado. E isso é feito uma vez por semana? Isso é feito a depender do consumo, né? Atualmente, a gente está fazendo uma vez por semana. Na medida em que o nosso rebanho crescer, eu espero que cresça, né? A gente vai poder fazer em maior quantidade, né? Agora ali ela já está pronta, né? Vamos chegar até aqui, doutor, para a gente conhecer? Maurício, está vindo aqui? Aqui foi uma pequena quantidade que o nosso rebanho fez, só para título de construção. Essa ração, ela já está pronta para ir para o coxo. Aqui a gente tem o sal mineral, você tem o farelo de soja, tem o núcleo, né? E outros microelementos, como a virgem amicina, que a gente utiliza aqui dentro. E ele é oferecida para o gado na medida do seu peso, né? Um gado maior recebe a maior quantidade, um gado menor recebe a menor quantidade, né? Na média, varia entre 400 gramas e 1,2 kg por dia, dependendo do tamanho do animal. Levando em conta que esse consumo é dessa forma, porque além desta ração, eles têm o pasto, né? Isto aqui é só uma complementação para o pasto que eles comem todo dia, né? O funcionário Raimundo Nonato é o responsável pela produção da pequena fábrica de ração. Nonato veio do Ceará e trabalha na chácara em Engenho das Flores há mais de um ano. Primeiro, ele coloca o milho em um compartimento da máquina de trituração e depois acrescenta a soja, o sal, o núcleo e outros produtos em outra parte da máquina. Eu vi você colocando alguns produtos, e você colocou o quê? Milho, soja, ureia, sal e núcleo. A proporção para um saco de milho, como é que fica aí na mistura? O milho é 50 kg, a soja é 12 kg, a ureia é 7 kg, o núcleo 5 kg e o sal é 4 kg. Aí agora você triturou durante quanto tempo? 15 minutos. Bom, agora vai sair já a ração pronta? Já, já vai sair pronto. Vamos ver então? Bora. Agora daqui você vai levar para o curral? Vou levar para os coxos dos boi lá. Deixa eu acompanhar. Bora. Bora. E eu acompanho o doutor Hipólito até o curral, para conhecer melhor sua criação de Nelore. Doutor, o senhor resolveu criar aqui o Nelore por quê? Bom, primeiro que é o gado mais abundante aqui na região da gente. Isso não significa que a gente não vá no futuro escolher outros ganhadores de peso, né? Tem, por exemplo, o Aberdeen, você tem o Canxin, que são todos animais com boa propensão para ganho de peso. O problema aqui é a gente achar esses animais. Então a gente utiliza inicialmente aquilo que está disponível para a gente, né? Hoje o senhor está com quantos animais aqui? Aqui nós alcançamos esse ano uma densidade de 10 animais por hectare, o que dá aproximadamente 50 animais por alqueire, né? No total? No total, nessa área aqui, que são 20 hectares, está 205. Agora o senhor também está com gado lá nas quatro bocas? Sim, é um outro trabalho que a gente está fazendo lá. Esse trabalho a gente iniciou agora, que é no caso para a gente ter as matrizes e produzir o nosso próprio bezerro, né? Para chegar a um animal de qualidade e ter mais facilidade, porque comprar bezerro não é fácil. O pessoal vem de fora, leva tudo, trazem de fora e é aquela confusão. Em quanto tempo o senhor engorda esse gado aqui, esses bezerros? Nesse sistema, que é uma irrigação, que ele tem um pasto irrigado e rotacionado, ainda por cima com a complementação, a faixa é entre 12 e 14 meses você tem um boi já pronto para entregar, né? A fase de acabamento dele completa, você pegando um animal aí de 220 quilos, com um ano, um ano e dois meses, você já entrega ele pronto. O senhor vende ele para frigorífico da região? Frigorífico da região. Frigorífico aqui da região mesmo. Então, está valendo a pena, vale a pena acreditar no agronegócio, acreditar na agricultura familiar, que aqui é o seu caso, acreditar realmente na criação de gado? Sem dúvida alguma, a agricultura, a pecuária é a salvação desse país. Na verdade, a gente perde muito por não aproveitar as nossas potencialidades. Aqui, nós somos eu, meus cunhados e a família inteira, cada um cuida de uma parte, com o cunhado, cada um cuida de uma parte, de maneira que a gente possibilita a dotação da terra, não só para a produção de proteína animal, no caso o boi, mas também para outros cultivos. Aqui a gente tem frutíferas abundantes para todo mundo, é área de lazer, é área de encontro e a gente vai tocando dessa forma. Mostrando o seguinte, que a terra não precisa ser gigante para ser produtiva. Ela precisa ter os insumos tecnológicos adequados, os implementos tecnológicos adequados e a técnica de manejo correta para a gente criar com produtividade e lucro. Então, ali o senhor tem mandioca, tem milho, tem laranja, tem limão, tem mamão? Tudo, tudo que a gente pode produzir em excesso, a gente produz. Cada palma de terra é aproveitado para tudo. Agora, por exemplo, a gente vai introduzir o mogno. Ah, mas para que mogno? Mogno é para a área grande? Não. A gente pode muito bem plantar meia hectare de mogno, um hectare de mogno, nós não temos pressa. Daqui a 10 anos a gente colhe ele, 15 anos, tá bom. Agora, como é que o senhor consegue conciliar o seu trabalho de oftalmologista com o trabalho de produtor rural? Dá para conciliar tranquilo sem prejudicar um e o outro? Dá, porque aqui a gente, como tem uma estrutura, no caso, o Jovan é meu imediato, é meu cunhado também e também tem participação nos negócios. Então, a gente conta com a ajuda da família, aquilo que é preciso pagar, a gente já tem uma receita pronta para isso. E vamos tocando, é perfeitamente conciliável, além de extremamente prazeroso. Se a oftalmologia é o meu objeto principal de trabalho, a pecuária e os negócios aqui da agricultura, embora pequenos, são também uma fonte de prazer maravilhosa que eu não dispenso, gosto. Enquanto eu conversava com o doutor Hipólito, o Donato colocava ração no coxo para alimentar o gado. Os espertos bezerros não perdem tempo e vão logo comendo a bem preparada alimentação. Como o doutor disse, é realmente um sistema aqui de família. O Jovan, que é o Manuel Jovan da Silva, ele é o gerente aqui da propriedade. Qual que é a vantagem, o Jovan, do sistema rotacionado? A vantagem do sistema rotacionado é porque a gente cria uma quantidade de animais bem superior a ser no sistema normal. E a gente tem um sistema de piquetes, e esses piquetes a gente também usa adubação e o manejo do rebanho. A gente consegue atingir um índice percentual muito alto de criação por área. E tem essa vantagem, a gente também cria um rebanho manso, o rebanho chega de uma forma e logo já está um rebanho manso. Tem um desenvolvimento rápido na engorda também. Essa boiada aqui a gente consegue tirar ela, ela chegando nesse período de 10 a 12 meses no máximo, para concluir o encargo dela, a venda dela, e já renova de novo. A gente tem um implemento do mineral, que já é um implemento que ajuda um tanto também no sistema de engorda, do rebanho. Também a forma do manejo também, da gente manejar, dar uma forma mais tranquila para quem trabalha. Trabalha de uma forma boa, não precisa de tanta gente para manejar um rebanho, um rebanho, uma quantidade boa de gado. E esse sistema você também acaba preservando o meio ambiente, ou seja, usa um pouco, muito gado, mas também preserva a área porque você acaba usando uma pequena área. A gente, isso mesmo, a gente, numa área, a gente pode deixar a área de preservação e criar uma quantidade de gado e ter esse cuidado com o meio ambiente, que hoje é uma das coisas que é prioridade. E o rebanho tem que continuar criando o rebanho porque é necessidade da humanidade e pode criar muito gado numa terra e preservar também o meio ambiente. Há muito tempo você trabalha com o Nelore? Já tem algum tempo, desde a época de criança no estado do Tocantins. Eu já venho, assim, conhecendo, trabalhando com o Nelore. Também já trabalhei com o Holandês. Agora já tem algumas outras raças de rebanho, só que nessa nossa região está chegando agora e também é uma procura grande. Mas quando estiver disponível no mercado, a gente também vai trabalhar com outros rebanhos, outras raças. No caso aqui, como o doutor Hipólito falou, você é o cunhado dele, vocês trabalham aqui em equipe, mas é uma equipe familiar, né? Quer dizer, tem funcionário, mas a maioria aqui é da família, todo mundo ajudando. É, todo mundo ajudando. Quando é preciso, os que estão na rua vêm, não importa a hora, o dia, a noite, se for necessário, estão aqui auxiliando. É feito um trabalho, assim, em conjunto, em união, para poder ter um desenvolvimento e um crescimento. Bem, você conheceu um pouco aí da história do doutor Hipólito Reis, conheceu um pouco da propriedade dele. E eu não poderia encerrar a entrevista sem fazer uma pergunta básica. Nonde é que surgiu o amor pelo avião, pela aviação e também pela música? Olha, o avião, acho que eu nasci voando, viu? Porque eu sonho voando, gosto disso desde criança, aprendi a voar. É uma paixão de infância. Eu acho que essas coisas são, assim, de Deus, né? Dá para a gente e a gente vai tocando aí a vida, né? O pessoal quer saber, o senhor teve um acidente no ano passado, né? Mas está tudo bem agora? Realmente foi um milagre de Deus, mas está tudo bem, né? Graças a Deus eu tive o acidente, mas tive uma fratura no braço esquerdo, muito grave, mas foi possível recuperar. Está tudo bem, não tive mais nenhuma outra lesão. Contei com o apoio daquelas pessoas que me ajudaram lá na rua. Eu achei aquilo muito bacana e também é um retrato do que a gente pode fazer enquanto ser humano, enquanto ser solidário. É se dispor a ajudar o próximo. Eu acho que essa foi a grande lição. O que ficou para mim disso tudo é que a gente pode ajudar sempre mais e esse ajudar sempre mais nos faz melhores pessoas. E a música surgiu quando? A música também é uma coisa, sim. Eu acho que do tempo que eu frequentava a igreja, com as beatas lá do interior onde eu nasci, no Piauí, elas cantavam aquelas músicas e eu me impressionava muito com aquilo. De lá fui exercitando um pouco o violão em casa e tocando com outras pessoas e a música ficou como parte da minha vida. Sem ela a gente vive menos alegre. Eu acho que a música é essencial. O senhor já cantou, inclusive, no aniversário da Conexão Rural? O MPB, eu sei que o senhor é fã do Belchior, Alceu Valença, Luiz Gonzaga, Jacques do Pandeiro e Gilberto Gil, Caetano Veloso. Conheço bem o seu repertório, mas eu também sei que o senhor, até porque mexe com fazenda, o senhor gosta também do sertanejo. Certamente, eu gosto de modão. Tem os meus gordinhos prediletos que eu gosto sempre de ouvir. César Menotti e Fabiano, se você puder tocar, eu vou ficar super feliz. A gente vai tocar, doutor. Vou tocar já já para o senhor. Muito obrigado, então, por esse bate-papo aqui na sua propriedade. Foi muito bom conhecer um pouco da sua história de produtor rural. Sucesso para o senhor e muito obrigado pela entrevista ao Conexão Rural. Eu é que agradeço pela presença do Conexão Rural aqui e a casa é sempre sua, viu? Um abraço grande. Quanto? Agora a gente vai ouvir um trecho, música de César Menotti e Fabiano cantando modão aqui no Conexão Rural, por sugestão do doutor Hipólito Reis, que participou deste Prosa Nova Nova. Mãe querida, o seu filho vai voltar. Mãe, eu lembro tanto a nossa casa E as coisas que falou quando eu saí Lembro do meu pai E fico triste E nunca mais cantou depois que eu parti Hoje eu já sei, oh mãe querida Nas lições da vida eu aprendi O que eu vim procurar aqui distante Eu sempre tive tudo e tudo está aí Pegue a viola e a sanfona que eu tocava Deixe o bule de café em cima do fogão Fogão de lenha E uma rede na varanda Arrume tudo, mãe querida O seu filho vai voltar Espera, minha mãe, estou voltando A seguir mais moda de viola Aqui no nosso programa Aguarde Quem dá valor a esse lugar Escolheu pedras pra viver Pra ficar quem é daqui Tem seu lugar Pra construir, produzir, transformar Eu quero andar no meio dessa gente Participar de um governo mais presente Quero trazer para a cidade Que cresci, onde eu sempre vivi Um futuro diferente Eu quero andar no meio dessa gente Quero levar para o Apebas, para a frente Quero fazer uma cidade com o povo Mostrar um caminho novo E cuidar da nossa gente Para o Apebas, para a frente Quem dá valor a esse lugar Escolheu pedras pra viver Pra ficar quem é daqui Tem seu lugar Pra construir, produzir, transformar Eu quero andar no meio dessa gente Participar de um governo mais presente Quero trazer para a cidade que cresci E onde eu sempre vivi Um futuro diferente Eu quero andar no meio dessa gente Quero levar para o Apebas, para a frente Quero fazer uma cidade com o povo Mostrar um caminho novo E cuidar da nossa gente Quero fazer uma cidade com o povo Mostrar um caminho novo E cuidar da nossa gente Sabe aquela Portal Vidros Que sempre lhe atendeu Quando o assunto era vidro? Ela agora cresceu mais ainda E se tornou a Portal Temper O mais novo e melhor conceito Em fábrica de vidros Em Parauapebas e região Vidros temperados, laminados E com a garantia, a segurança E preços bem mais competitivos Diversidade nas linhas, nos modelos E nos acabamentos dos nossos produtos Venha conhecer a nossa fábrica Ao lado da PA 275 Antes da rotatória do shopping Portal Temper Evoluindo sempre junto com você Carne de boa qualidade Você só encontra na Casa de Carne Novilho de Ouro Na Avenida Santa Catarina Em frente à Lotérica No Liberdade 1 E na Casa de Carne União Na Rua 11 Com a Rua O Em Parauapebas Oferecemos carnes variadas Frangos abatidos e congelados Linguiças Carvão Frutas e legumes E na Casa de Carne União Você encontra ainda Um sortido mercadinho com frutas Verduras e material de limpeza Fazemos entrega em domicílio Na Casa de Carne Novilho de Ouro No Liberdade E Casa de Carne União No Bairro União Você paga menos Por mais qualidade O Hospital das Clínicas de Parauapebas Tem uma estrutura moderna Com atendimento de qualidade Conta com equipamentos de última geração Laboratório E profissionais qualificados Hospital das Clínicas de Parauapebas Seriedade e compromisso com sua saúde Venha desfrutar de toda a beleza Que só a natureza oferece No Espaço Família Próximo a Palmares 2 Um local acostigante Com muito conforto e tranquilidade Onde reina a natureza Oferecemos pratos variados Com destaque para o peixe na manteiga E a tradicional galinha caipira Sucos diversos e bebidas variadas Aberto nos feriados e finais de semana Lazero com tranquilidade Você só encontra aqui No Espaço Família Na Faruque Salmém Próximo a Palmares 2 A melhor comida Com delicioso churrasco Você encontra no restaurante Carro de Boi Grill Agora em novo endereço No bairro Cidade Nova Um cardápio variado Para atender todos os gostos Saladas e churrasco Com o nosso tradicional tempero E a novidade Agora é a pamonharia Além dos tradicionais sabores Temos também as de chocolate Coco e castanha do Pará Restaurante Carro de Boi Grill Na Rua E Entre o Correio E o CDC Se o menor preço e variedade Fazem toda a diferença Para você Vem para o Hipercena Arroz Hipercena Tipo 1 Branco Pacote 5 quilos 11,99 Café Maratá Tradicional A vácuo 250 gramas 4,28 Refresco em pó Frisco 25 gramas Sabores 69 centavos Refrigerante Coca-Cola 2 litros 5,99 Óleo de soja ABC 900 ml 2,99 Hipercena 10 anos Aqui você é campeão Central da Ração Nutrindo seu animal com qualidade Uma loja completa voltada para o homem do campo Tudo em madeira legal para o seu curral Cercas Casas de coxos E muito mais Toda a linha completa em rações para bovinos Requiinos Suínos E peixes Com excelente atendimento e mercadoria pronta entrega Trabalhamos com todos os tipos de cartões Cheques e duplicatas Central da Ração Localizada na PA 275 54 Em frente à entrada da UFRA Internet banda larga É com a Flecha Net Serviço de internet de alta performance Flecha Net Suas escolhas colocam você à frente Flecha Net Sua plataforma digital Solicite nossos serviços Fone 94 9 81 16 74 71 Ou 33 46 13 33 Se você procura um atendimento diferenciado Preços realmente competitivos E uma vasta linha de produtos para atender as suas necessidades Então você precisa vir na Portal Forte Aqui você encontra de tudo em materiais elétricos Acessórios para móveis, ferramentas em geral MDFs compensados, madeirites e mais de 70 modelos de portas e portais Seja forte nas parcerias com quem sabe do que você precisa Portal Forte, a loja mais completa da cidade Rua É, número 741, Cidade Nova Na Casa do Criador tem tudo para o homem do campo Sementes, rações de várias marcas para gatos, cachorros e galinhas Medicamentos em geral Arames, chapéus, botas e muito mais Temos também Pinto Caipirão e Pinto Índio Gigante O melhor atendimento da cidade e tradição na área rural Casa do Criador, Avenida Faruque Salmei Número 158, fone 94-99163-2846 A Criador, Avenida Faruque Salmei E aí E aí E aí